Olá Elias, bom começo de semana a você e a todos que acompanham a TV Litoral Paraná, o plantão da cidade, nesta segunda-feira. Estamos no quartel da Polícia Militar, a primeira companhia para falarmos do final de semana, as ocorrências policiais. Quem está conosco é o Capitão Nelson, para falar, Capitão, foram mais de 50, quase 60 ocorrências neste final de semana. É um número considerado normal para um fim de semana? Positivo, todo final de semana gera em torno disso daí, em torno de 60 ocorrências. Naturalmente, na sexta-feira há um número maior e no sábado maior de ocorrência, até porque, se é final de semana, as pessoas acabam alongando mais, acabam saindo, acabam frequentando outros lugares, sujeitos tantos a serem vítimas quanto um potencial agressor, alguma coisa nesse sentido. Então, acaba, sim, aumentando o número de ocorrências. Um BO que chamou a atenção, Capitão, foi o transporte coletivo sendo vítima de muitos adolescentes, fazendo até mesmo consumo de droga. Esse foi um dos BOs registrados? Positivo. Esse BO foi já na madrugada, uma pessoa se sentindo lesada, onde várias pessoas fazendo bagunça. Segundo a própria solicitante, estava havendo consumo de drogas, inclusive a pessoa aparentava também estar embriagada. Onde ela, dentro do seu direito, foi acabar chamando a atenção dessa pessoa e acabou sendo verbalmente bem agredida, ofendida. Acionou a polícia, a polícia foi no local e realmente foi constatado esse jovem. Jovem acabou mentindo para a polícia os seus dados, dizendo justamente que era menor. Depois foi averiguado que não, que não era menor. E acabou sendo se complicando muito mais ainda, né? Ou seja, essa falsidade ideológica acabou sendo enquadrado também, tentando mentir nos dados e dificultando de toda forma possível a sua situação. Foi encaminhado para a delegacia também. Capitão, mais um BO registrado, um boletim de ocorrência que chamou a atenção. Uma adolescente, podemos dizer, uma jovem de apenas 23 anos. A polícia encontrou essa adolescente dirigindo a embriagada? É, isso foi no centro, né? Ela acabou batendo num veículo, acabou depois batendo num poste, acabou atropelando duas pessoas, né? E ela apresentava os sinais de embriaguez. Foi constatado a oconomia, foi, né? Após todos os constatados esses fatos, foi encaminhado à delegacia. Justamente, final de festa também na madrugada, né? Acaba as pessoas extrapolando um pouquinho no consumo da bebida alcoólica e acaba gerando, às vezes, um transtorno que vai acarretar. Com certeza, hoje, a dor de cabeça dessa pessoa será muito maior do que a alegria que ela teve ontem. Capitão, estamos chegando ao final de mais um feriado prolongado. Em Curitiba é feriado, né? Hoje é segunda-feira. Qual é, até o momento, a operação independência que a polícia está realizando? Dá para dizer que a operação está sendo sucesso? Perfeitamente. Então, amanhã, nós estamos fechando já essa operação, onde vamos ter todos os números, mas já houve, né, apreensões de ônibus. Foi abordado o ônibus vindo de Santa Catarina em direção à Ilha do Mel, onde foi apreendido muitas drogas. Até amanhã terá mais dados. Não contente essas pessoas. Ainda voltaram para a cidade lá de carro. Vieram, novamente foram abordados. Encontraram novamente essas pessoas com drogas. Ou seja, como foi abandonada aquela droga, eles perderam aquela droga, não foram autuados no primeiro momento. Na segunda vez voltaram a buscar para continuar fazendo uma festa rave na Ilha do Mel. A Ilha do Mel, nós colocamos. Ela é dela, ela está lá, é um paraíso, né? É um cartão postal, onde muitos turistas têm, mas não é um local para ir lá consumir drogas. Negativo, né? E a polícia está fazendo patrulhamento constantemente na Ilha do Mel? Temos, temos equipes na Ilha do Mel e está sendo reforçado também com muitas abordagens a quem vai para a Ilha do Mel. Então, tem abordagens, revistas, tanto na saída em Pontal, quanto de Paranaguá em direção à Ilha do Mel. Então, são eventuais revistas que são feitas e abordados, tanto ônibus quanto pessoas que estão chegando para esse final de semana. Então, agradecer ao capitão Nels com as últimas informações do setor policial ao todo e foram registrados só em Paranaguá 59 boletins de ocorrências. Vale ressaltar que um feriado prolongado para os curitibanos que ainda estão nas praias do litoral paranaense. Amanhã, a polícia militar destaca esse balanço da Operação Independência. De Paranaguá a Caixara para o programa Plantão da Cidade.